Hoje eu estou muito feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. Para você que é um apaixonado por suculenta, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te dar uma dica fantástica. Eu já vou pedir para você mandar o joinha. Muita gente me pediu, Isaac, como que eu cuido de suculenta. Suculenta é uma sensação. Existem tantas cores, tantos formatos que eu vejo Deus em cada detalhe. Então, eu acabei de comprar esse conjunto. É uma planta que eu te recomendo, porque ela é extremamente linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui, é muito linda, tem muitas cores. E eu paguei R$ 1,49 em cada uma delas. Então vale muito a pena você cultivar esse tipo de planta. Dura, requer poucos cuidados, vai embelezar a sua casa e simplesmente é fantástica. Isaac, como eu cuido de suculenta, eu vou te dar o primeiro passo para você que está comprando. A primeira dica para você prosperar, gente, é muito simples. Suculentas se dão bem em climas mais quentes. Sol e meia sombra é ideal para o cultivo dessas lindezas. Eu planto suculenta há mais de 5 anos, mais ou menos. Eu aprendi com suculenta que ela não gosta de solo encharcado. Quando você for regar, o solo tem que estar seco. Nunca regue com solo úmido, porque quer dizer que você já regou bem curto. Por exemplo, um dia sim. Aí depois, mais ou menos de 3 dias, você rega um pouquinho, sempre mantendo o solo úmido. Uma dica incrível é, nunca regue na planta, sempre no substrato composto, porque quando você molha a própria planta, produz fungos e a planta acaba adoecendo e apodrecendo. Agora, presta atenção que eu vou te dar uma dica incrível. Quando você for plantar suculenta, comprou uma suculenta, vai passar para um outro vaso, coloque um próprio composto de suculenta. Não é aquela terra pesada, terra preta, não é aquela terra barro, mas plante em um composto próprio de suculenta. Fazendo isso, você vai prosperar muito. Eu tenho muitas aqui, faço coleção e compro muita, e dá certo, graças a Deus, as minhas rumores. Com essas dicas que eu te passei, vai correndo. No final do vídeo, eu vou deixar algumas fotos aqui, porque essas plantas aqui, é uma maravilha do criador, tão lindas, exóticas que elas são. Se você gostou da dica, de como prosperar no cultivo de suculentas que todo mundo ama, compartilhe esse vídeo, deixe esse joinha. Muito obrigado pela tua presença aqui, e vai correndo, porque isso daqui é muito lindo. Obrigado. 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 Obrigado.